Ele vai ter água na boca, é só de ver. Obrigado. O cheiro vem aqui. Você vai ver que algumas vezes você sempre vem no mesmo horário. Três cachaças sempre no mesmo horário. Desculpa te perguntar, mas é um ritual? O que é isso? Rapaz, na verdade não. Isso aqui é o seguinte, eu tenho mais dois irmãos. Sim. Só que eles se mudaram. Um mora no sul, outro mora lá no Ceará. Então a gente combinou sempre na sexta-feira, a gente tomar três cachaças em simbologia a nossa união. Então eu tomo uma pra mim e as outras duas, uma pra cada irmão. Legal, cara. Legal mesmo. Então essa aqui é pro Pedro e essa aqui é pro Davi. Pô, maneiro. Legal demais. Oh, grande João. Como é que tá? Três cachaçinhas de sempre? Não, cara. Hoje vai ser só duas. Duas? Só duas, cara. Duas, cachaça. Boa, João. Com licença, você me desculpa perguntar, mas você vem aqui sempre, a gente já tem até uma certa intimidade, cara. Você sempre toma três cachaças, hoje você está tomando duas, cara. O que aconteceu? Parei de beber. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.